Olá, meu nome é Bruno, eu sou graduado em Ciências Sociais com ênfase em Sociologia pela Universidade Federal de São Carlos e atualmente eu faço mestrado pelo programa de pós-graduação em Sociologia da mesma instituição. A minha pesquisa de mestrado é intitulada como Em Busca de um Patrocínio, os relacionamentos sugar em mídias digitais brasileiras. Essa pesquisa busca compreender o que são esses relacionamentos, o que são essas configurações contemporâneas a partir de mulheres inseridas nesse meio. No caso, essas relações, quando elas são heterossexuais, a gente possui outras configurações também, mas as configurações da minha pesquisa são as heterossexuais e aí no caso, quando é heterossexual, é composto por dois elementos, que são as sugar babies, que são geralmente mulheres mais jovens, que estão à procura dos sugar daddies, que são homens geralmente mais velhos, de classe média, classe média alta ou de elite. Essa pesquisa busca compreender o que são esses relacionamentos a partir da perspectiva das mulheres inseridas nesse meio. Dentro dessa pesquisa, a gente tem como objetivo mapear quem são essas meninas, numa perspectiva que a gente chama, dentro da sociologia, de interseccional. Então, eu busco mapear o perfil dessas meninas em relação à classe social, em relação a pertencimento étnico-racial, em relação à idade e tudo mais. Na internet, a gente tem diversas plataformas digitais para esse tipo de busca, para esse tipo de procura, né? No caso da minha pesquisa, eu foco em duas, que são bastante reconhecidas aí, famosas pelo campo. E essas plataformas, elas também, elas publicam em suas redes sociais, Instagram, TikTok, ou mesmo na própria plataforma de rede social para a busca de sugar daddy, elas publicam diversas dicas, diversos conselhos de como essas meninas se capitalizar para encontrar um sugar daddy ideal. Então, essa pesquisa, ela ocorre de modo online, onde eu faço uma etnografia digital, que é basicamente, aqui, sucintamente, uma pesquisa digital, para coletar o perfil dessas meninas, certo? E para coletar também as publicações dessas duas redes sociais em seus Instagrams, TikTok, ou na própria plataforma, onde elas postam esses artigos compostos por dicas e conselhos de como essas mulheres se desenvolverem aí para se tornarem uma sugar baby ideal. A pesquisa também tem como objetivo compreender qual que é o sentido e a finalidade da procura dessas mulheres por um sugar daddy. Então, é uma perspectiva que a gente se distancia um pouco de observar apenas essas mulheres como passivas ou meramente vulneráveis nesses contextos. Não que elas não estejam em contextos que possuem uma estrutura patriarcal e etc. Mas a gente também busca compreender a agência dessas mulheres, né? Como elas estão significando esses relacionamentos e quais são os propósitos que elas possuem para procurar um sugar daddy. Em linhas gerais, essa pesquisa, ela se soma a diversas outras pesquisas feitas aqui no Brasil sobre sites e aplicativos de relacionamento para busca de parceiro e, em específico, né? O meu caso são os relacionamentos sugar. Como resultados aí meio parciais, meio gerais da pesquisa que está em andamento, né? Eu tenho observado que os perfis dessas mulheres em relação à perspectiva interseccional, a gente encontra mais meninas brancas que já estão inseridas numa certa classe média, que é um pouco diferente do que o site vende, como se fosse algo para todos os públicos, mas eu venho observando que tem uma preponderância de meninas brancas dentro das plataformas para relacionamento sugar e também meninas que já estão cursando ensino superior já tem uma certa inserção e um capital cultural específico, né? Também observo que as finalidades nas entrevistas que eu venho conduzindo com elas, as finalidades, né? Os porquês de procurar um sugar daddy estão super assentados na questão da profissionalização. Então, o sugar daddy seria aquele cara que abriria um espaço de networking para você, de pagar um curso de uma faculdade, um curso de especialização e etc. Então, o foco dessas meninas são mesmo se profissionalizar e possuir uma independência financeira. E, para finalizar, o que eu observo no site, né? Nos blogs dos sites, nessas publicações que eles fazem nas redes sociais, é bastante discrepante do que as meninas trazem para mim. Porque eles vendem uma vida de luxo, uma vida de glamour, como se tudo fosse perfeito e fosse algo trivial e totalmente fácil você achar um sugar daddy e você fosse viver uma vida perfeita. E o que as meninas me contam são experiências bastante distintas. Experiências que dão certo, mas também bastante experiências que dão errado, golpes, frustrações e etc.